Muito antes do Brasil estar tão na moda Ela está falando de mim Ela já tinha levado o Brasil por aí O meu nome é Maria Lopes do Brasil Ah, do Brasil? Do Brasil Você que lhe sido bem pra chuchu Uma cabeça de cachambu Carmen Miranda em Alegria, rapazes Cine especial Dia 27 também em horário especial Três e meia da tarde No Futura Tchau